Oi, gente! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Andressa, criadora deste canal que você tá assistindo, o Ela no Trompete, e o tema do vídeo de hoje é... Qual é o trompete? Menina, você é musicista, então? Mas o que você toca? Eu toco trompete, sou trompetista. Ah, trompete! Que lindo! O trompete é aquele que é assim, né? Que você mexe assim num negócio, assim, né? É, não, não, não é esse, não é esse, não. Bom, se você é a pessoa que ainda não sabe qual é o trompete, este vídeo foi feito pra você. Se você já sabe qual é o trompete, também foi feito pra você, compartilha com quem não sabe, dá like, é isso aí, me ajuda, obrigada. O trompete é esse aqui. Este aqui é o trompete, ó, agora vocês sabem. Este daqui também é o trompete. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também é o trompete. Calma, gente, fica aí, não vai embora, que eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, o trompete é um instrumento de sopro da família dos metais. Isso mesmo, o trompete tem uma família. Nessa família dos metais vamos ter a tuba, o eufônio, o trombone, a trompa, e chegamos no trompete, o instrumento mais agudo dessa família. O mais agudo mesmo. E entre os trompetes, a gente tem vários tipos de trompete. Como eu mostrei alguns anteriormente pra vocês. Porém, o trompete que ficou mais conhecido, que é o mais popular entre todos, é o trompete si bemol. Este daqui. Andressa, quem toca um, toca todos? Teoricamente sim, gente, é o mesmo princípio. Agora, tocar bem é outra coisa. Mas, galera, quem acha que o trompete chegou assim, todo bonitão, cheio dos pistos, das botas, tá enganado. O trompete é um dos instrumentos que passou por mais modificações na história. E olha que é... ó! Bota história nisso. Dizem que o trompete é um dos instrumentos mais antigos, vindo só depois da voz humana. Então, nesse meio tempo aí, ele passou por muitas mudanças de estrutura. Tanto na estrutura, quanto na matéria-prima dele. Um exemplo de trompete que tem uma estrutura bem diferente dessa, e que é usado até hoje, mas teve sua fama aí no período barroco, é o trompete natural. E aí, no comecinho do século XIX, surgem os pistos. Lógico, passou por bastante modificação, até a gente chegar no que a gente chama de trompete moderno. Mesmo você, que não sabia qual era o trompete antes de começar esse vídeo, já viu o trompete em algum lugar, em algum lugar você já viu o trompete. Porque o trompete está em todos os lugares, como na orquestra. Uma big band. Tocando um cover de reggaeton. Tem um trompete no trio elétrico também. Tem um trompete sendo tocado por criança. Inclusive, se é criança e quer aprender trompete, aula comigo. Então é isso, galera. Bom, eu espero ter mostrado pra você que não sabia qual era o trompete, qual é o trompete e que ele pode estar em vários lugares. Até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aí, curte o canal, ativa o sininho. Vamos aí, gente. Vamos mostrar o trompete pra esse mundo. Tchau, tchau e até o próximo.